O Bom Preço Do balde a berinjela, da bala a bateria Pro Beto, pra Bela, pro Bruno, pra Bia Pro banho, do bebê, pro bolo de banana É tudo barato, beleza, bacana Então se ligue, Big Bom Preço é bem melhor de fato Big Bom Preço, bom, Big Barato Então se ligue, Big Bom Preço é bem melhor de fato Big Bom Preço, bom, Big Barato Big Bom Preço